Duas novas trapaças foram descobertas. Se eu fosse você, eu faria isso hoje, antes que seja tarde demais. A primeira trapaça do dia consiste em terminar o conjunto da joja abandonada sem ter um fragmento prismático. Aí você se interessou, né malandro? Seguinte, a gente vai entrar aqui no joja falido e temos um conjuntinho novo. E é aqui que mora o problema, porque dentre os itens que você precisa trazer pra desbloquear o cinema, um deles é o fragmento prismático. E até chegar a esse ponto, muita gente ainda não tem um fragmento sobrando. É, ué. E antigamente, você conseguia usar um papel de parede verde pra simular um fragmento prismático. Então, por exemplo, você tentava pegar a espada da galáxia, não tinha um fragmento, não tinha problema. Você pegava o papel de parede, entrava aqui e magicamente ele se comportava como se fosse o fragmento e você pegava a espada da maneira mais marota possível. Eu sou ladrão. E como é que você consegue um papel de parede verde? A maneira mais fácil é comprando um catálogo e ele vai te dar acesso irrestrito a todos os pisos e papéis de parede. Se você procurar aqui um pouquinho, logo você vai encontrar o papel de parede verde. É esse daqui, não pode ser outro. Só que o Marrone corrigiu. Mas... O nosso querido amigo esqueceu de corrigir aqui dentro. Foi descoberto aí que se você trouxer o papel de parede verde aqui pro conjunto do Junimo que ficou pra trás, olha só o que acontece. Eu vou pegar o papel de parede, vou colocar aqui e... Você curtiu, né? Sem vergonha. Não precisa mais de fragmento prismático pra poder completar esse conjunto. Mas eu vou reforçar a mensagem. Corra, porque isso vai ser corrigido em breve. Marrone não vai deixar barato. E se você achou essa legal, se prepara pra próxima. Uhul! Atenção, atenção, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma trapaça. A gente tá chegando em 300k. Eu conto com vocês. Se você quer ir na caverna da caveira, você já sabe. O seu maior inimigo é o tempo. Então o que muita gente faz? Os mais avançados pegam um totem. Caem direto no deserto e saem correndo pra poder chegar lá e minerar o quanto antes. É assim que funciona, não é? Pois saiba que dá pra você ganhar mais uns minutinhos aí. Como que funciona? Você vai pausar o tempo, sem mod. Aí você me pergunta, como? Seguinte, quem já tem um catálogo de imobília, preste muita atenção. Se você não tem, corre atrás de um. Você vai trazer ele pro deserto e vai pegar um monte de cadeira. Cadeira de carvalho, olha só. Vai pegando, vem com a mochila vazia. Coloca um baú aqui, guarda suas ferramentas. Você vai fazer uma fila de cadeira até a entrada da caverna da caveira. Dá só uma olhada nisso daqui. Eu coloquei cadeira virada pra cá, tem que ter... Um abraço pro inscrito Mikeleiro, que criou essa maravilha. Enfim, você vai colocar uma fila até a entrada da caverna. Olha só. Olha só. Toda vez que você senta numa cadeira, ele pausa o tempo. Dá só uma olhada no relógio, ele vai dar uma piscadinha. Olha só. Olha lá. Olha aí. Sempre que você senta na cadeira, dá uma pausadinha muito rápida no tempo. E é isso que vai fazer você chegar cedo. Então, um dia antes, você vem, começa a colocar as cadeirinhas. E aí, funciona assim. Seis horas da manhã, vocês vão usar o totem. E aí, o seguinte. Você vai sair clicando que nem louco nas cadeiras. E olha só. Seu personagem vai sentando e levantando. E o tempo vai pausando e despausando. Se você tiver o time certo aí, ficar clicando e não errar. Você vai chegar seis em ponto dentro da caverna. Olha só. Vou clicando, que nem um desesperado. O personagem vai subindo. Cheguei, aí eu ando e clico de novo nas cadeiras, na diagonal. Olha só. Caraca. Como eu falei, o tempo é o principal vilão aqui. Mais do que essas serpentes do capeta. E cara, isso se aplica a tudo. Se você vai muito na praia, você pode fazer uma gambiarra assim, ó. O golpe tá aí e faz quem quer. Trapacear é com a gente mesmo. Mas se você não gosta de trapacear, vem só pela curiosidade. Tem vídeos aparecendo aí só com dica boa, sem trapaça, sem mod, sem nada. É só clicar e eu te espero lá. Valeu galera, até a próxima. Um abraço pra você.